Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui com mais uma ideia pro Dia das Mães, uma caixinha da Mãe Maravilha. Isso mesmo, eu vou deixar o molde dessa caixinha aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Eu imprimi no papel 60kg, mas você pode imprimir no papel colchê, no papel fotográfico, fica a seu critério. Eu imprimi na folha toda, na folha completa, já recortei, pro vídeo não ficar tão longo. Então, o nosso passo aqui, ó, é a gente vincar, é dobrar aonde tem todas essas listrinhas aqui, pra ficar melhor na hora da colagem, certo? Eu tenho aí no canal a ideia que eu fiz da caixa Mãezona, né, que é como se fosse da Maisena. Bem legal, bem divertida. Se você não assistiu, vai aí conferir no canal, tá? Ah, gente, lembrando que quando você for pegar o molde dessa caixinha aqui, curtam e sigam a página de moldes, pra vocês terem todos os moldes disponíveis que tem lá na página, tá? Então, façam isso, que vai ajudar bastante vocês aí na hora do vídeo. Então, gente, é isso, ó, tem que dobrar essas partes aqui todinha, pra poder a gente colar. Já vinquei, dobrei aqui, ó, todas as partes. Enquanto tava dobrando, a cola quente tava esquentando, e vamos fazer a parte da colagem agora. Gente, primeiro vamos colar a lateral da caixinha, essa parte aqui, pra ficar melhor da gente colar o fundo. Lembrando que não é pra colar a parte de cima da caixinha, que é onde a gente vai abrir, né, e fechar pra colocar os bombons. As coisas que a nossa mãe gosta, né, chocolate. Então, você coloca a cola, segura assim, ó, pra fixar. E a lateral, ó, já tá colada. Agora, a gente vai aqui pra essa parte de baixo, que é o fundo. Essas resquinhas de cola, gente, nós tiramos depois, tá? Então, coloca essas duas menores aqui pra dentro, e vamos colar as maiores nela. Passa bastante cola assim, ó. Cola aqui, e coloca a sua mão por dentro da caixinha, ó, pra poder fixar mais essa parte aqui da colagem, pra ficar bem segura. Ó, já colou, agora a gente vai aqui pro outro lado. Importante que a cola esteja bastante quente pra fixar logo. Pode botar muita pra realmente não abrir a caixinha. E ter muito cuidado, né, pra não se queimar, tá, gente? Ó, coloca assim, e vai preenchendo por dentro, pra poder fixar mais. Ó, vai tirando essas listrinhas. E pronto, meus amores, olha só. A nossa caixinha, mulher maravilha, mãe maravilha, já tá montada. Aqui a gente tem que deixar aberto pra gente rechear, como eu tinha falado pra vocês. Tem um aqui, esses quartos bombons, né, mas você coloca o que sua mãe prefere. Ó, e vamos rechear. Coloca dentro. Caberia até um a mais aqui, cinco, né, mas assim já tá bom, já tá bem recheada. E aí, depois que você colocar os bombons, é que você fecha. E olha só como fica. Se ficar abrindo, é só colocar uma pontinha de durex aqui, pra poder fechar totalmente, mas... Ó, é só fazer bem direitinho que não fica. É uma ideia bem legal. O símbolo aqui, né, da mulher maravilha. Feliz dia das mães. O símbolo de novo. E a frase. E aqui em cima tem... Nesse dia das mães, lhe desejo bis de... Aí você pode escrever com caneta. Bis de quem que você quer, né? Dar pra sua mãe. Bis de amor, bis de coração, essas coisas. E... Várias estrelinhas aqui. Fica bem legal, né, gente? Se você gostou, deixa aí o like. Se inscreve no canal, tá certo? É uma ótima opção pra você presentear a sua mãe. Depois, ó. É só abrir assim. E fica uma coisa, uma ideia, assim, bem legal. Eu tenho aqui a outra ideia que eu fiz, que eu tinha falado no começo do vídeo. Que é a caixa mãezona, né? Que é da Maisena. Então, eu tenho essas duas opções. E se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, tá, meus amores? Mostrando ela em pézinha aqui, né? Pra vocês verem como ficou. E essa foi a dica, meus amores. Fiquem com Deus. Beijinhos. Compartilhe o vídeo se gostou. E é isso. Beijos.